Qual a imagem que você tem quando você pensa em um gladiador romano, sabe, aquele dos filmes? Em geral, as pessoas têm a imagem de uma pessoa muito musculosa e muito definida, mas os achados históricos mostram que os gladiadores não eram tão definidos assim. Na verdade, eles tinham um percentual de gordura um pouco mais elevado. Por quê? Porque quando os gladiadores eram muito musculosos, muito definidos, se eles tivessem uma lesão, por exemplo, se eles levassem uma facada, eles sangravam muito e morriam mais rápido do que os gladiadores, que tinham uma proteção de gordura. E realmente, a gordura no nosso corpo tem essa função de proteger os órgãos vitais. É claro que a obesidade traz uma série de riscos à saúde, mas o baixo percentual de gordura também. A gordura tem funções de armazenar energia, fornecer energia, facilitar o transporte, a absorção no intestino de vitaminas lipossolúveis, A, D, A e K. A gordura também mantém a temperatura do nosso corpo. A partir da gordura, nós produzimos vários hormônios, inclusive os hormônios sexuais. Produzimos também vitamina D. A partir da gordura, os impulsos nervosos podem ocorrer com maior facilidade. Nossos neurônios são encapados por gordura. Então, não dá para ter um corpo com zero de gordura, como muita gente quer. Precisamos de gordura no organismo. Agora, quanto é que seria saudável ter de gordura no corpo? Essa é uma pergunta muito comum, eu recebo com muita frequência. Mas é importante a gente entender o seguinte. Cada corpo é diferente. Quando a gente fala de estudo epidemiológico, ou seja, estudo populacional, nós estamos falando do que é mais adequado, em média, para a população como um todo. Então, quando nós dizemos que o ideal é que a glicose esteja igual ou menor do que 99mg por decilitro no plasma. Porque, na maior parte das vezes, essa quantidade de glicose é o que proporciona um corpo mais saudável para a população. Quando nós falamos que o colesterol deve estar abaixo de 190mg por decilitro. É porque nós vemos nos estudos que pessoas que têm colesterol total mais baixo do que 190, infarta menos. Mesma coisa triglicerídeos. Por que que nós falamos que o triglicerídeo tem que ficar abaixo de 150? Pelo mesmo motivo, HDL acima de 40, pelo mesmo motivo. Então, nós estamos falando da população. Para eu falar de um indivíduo, eu teria que olhar apenas para ele acompanhar ao longo do tempo o que está acontecendo com ele e como o corpo dele vai respondendo, como o corpo dele vai funcionando. Isso acaba não sendo muito prático. Então, nós olhamos realmente os estudos, vemos o que em média funciona e a partir daí nós sugerimos o que seria mais adequado e vamos adaptando a partir dessa recomendação, desses pontos de referência. Em relação ao percentual de gordura, a mesma coisa, que é o que nós vamos ver já já. O conceito do que é belo vai mudando ao longo das décadas e hoje muitas pessoas consideram belo um corpo bastante definido. Para ter uma definição boa, o corpo precisa ter um pouco menos de gordura, porque senão a musculatura não aparece, a musculatura vai estar abaixo da camada de gordura que temos na pele. Então, uma pessoa que quer um corpo bem definido, ela precisa reduzir um pouco essa quantidade de gordura. Essa quantidade de gordura ideal varia entre homens e mulheres. Mulheres precisam de mais gordura do que os homens para produzirem os seus hormônios e também para que possam se reproduzir, possam gerar a vida e manter uma gestação. E, além disso, varia entre as idades. Pessoas mais novas conseguem ficar saudáveis com um percentual de gordura menor do que pessoas mais velhas. Pessoas mais velhas, quando estão muito magras, elas se vão fazer uma cirurgia, tendem a ter um maior risco de complicações na cirurgia, uma maior mortalidade. Então, isso varia também com a faixa etária, tá certo? Então, se a gente for olhar aqui, mulheres, entre 20 e 29 anos, é considerado adequado um valor, um percentual de gordura de até 28%. É claro, 28% está dentro do adequado. Ninguém pode falar que a mulher está obesa com 28% de gordura dentro dessa faixa etária de 20 a 29 anos. Contudo, estética, o que é considerado belo, varia de pessoa para pessoa. Então, uma mulher com 29% de gordura pode achar que está exagerado para o que ela quer em termos estéticos. Isso aí é outra questão. A mesma coisa para o homem. É considerado adequado para o homem de 20 a 29 anos um percentual de gordura de até 20%. E este é um percentual de gordura saudável. Porém, pode ser que para uma determinada pessoa, 20% não seja o corpo que ela deseja. Ela deseja um corpo mais definido. Então, essa é uma questão puramente estética. Agora, até quando a gente pode baixar? Então, existe uma gordura essencial no nosso organismo, que é a quantidade de gordura mínima que uma pessoa precisa para estar saudável. Então, veja que mesmo atletas, por exemplo, um corredor, ele pode ter um percentual de gordura que está abaixo desse considerado normal e saudável, mas não necessariamente é baixo demais. Então, pode ser que uma mulher esteja entre 6% e 13% para a competição, para que ela tenha um rendimento máximo, para que ela seja mais rápida durante uma corrida, por exemplo. Fisiculturistas, muitas vezes, querem baixar ainda mais esse percentual de gordura por conta do que vai ser avaliado durante uma prova, durante uma competição, como tônus muscular, a aparência da pele, como volume muscular, a definição, a simetria e o desenvolvimento como um todo do corpo. Então, depende muito do objetivo de cada pessoa. Agora, em relação a essa gordura essencial, não recomenda-se que as mulheres tenham menos de 10% de gordura, nem que os homens tenham menos de 2% de gordura. Então, gordura essencial para as mulheres entre 10% e 13%, até para que elas continuem menstruando, porque isso é uma característica do corpo saudável da mulher, e gordura essencial dos homens entre 2% e 5%, até para que eles continuem produzindo seus hormônios sexuais. Agora, saber tudo isso te ajuda ou te atrapalha? Você quer estar com um percentual de gordura baixo para você ou para agradar os outros, para você ou porque você está tentando se enquadrar num modelo que está sendo imposto pelas pessoas com quem você está convivendo, pela mídia, pelas redes sociais, pelos perfis que você segue. Então, perceba o que o seu corpo precisa. Não é legal você estar na frente de uma comida que você gostaria de comer e não comer simplesmente porque você quer entrar, tentar se encaixar dentro de um quadrado, sendo que você é um triângulo, não é? Então, tente encarar a alimentação, lógico, de forma saudável, mas sem perder a sua autonomia. Tem pessoas que estão com fome e não comem, aí tem pessoas que não estão com fome, mas comem porque está escrito lá que o nutricionista colocou aqui 11 horas, a pessoa tem que comer sei lá o quê. Então, tente ouvir mais o seu corpo e o que ele precisa. Esse é o caminho da saúde, não necessariamente estar dentro de uma faixa de percentual de gordura. Então, tente ouvir mais o que ele precisa.